Nath Sampairo Tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta E o meu coração tá doendo Tá um vazio da porra que dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar te odeio Mas eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar te odeio Mas eu grito volta Isso me revolta Oi, quem tá falando é a saudade Foi morte incomoda tão tarde Mas onde não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta E o meu coração tá doendo Tá um vazio da porra que dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar te odeio Mas eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar te odeio Mas eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar te odeio Mas eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar Não me ligar Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar te odeio Mas eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você Porque você пeteu Eu queria gritar te odeio Mas eu grito volta